Olá meus amigos do canal Spook House Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente, dessa vez para continuarmos o que será que esse cara gravou? É um vídeo interessante, acho que todo mundo acabou gostando e vale a pena, eu acho que é engraçado ver o que realmente nós temos de fenômenos fantasmagóricos rolando pela internet, se são verdadeiros ou não, se são reais ou não, oh meu Deus, o que se esconde por trás disso e eu não sei? Vamos ver, eu trouxe um aqui, 5 vídeos assustadores gravados por babás eletrônicas. Vamos ver o que é isso. Ah, isso aqui é legal. Ah, 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 ah É uma sacanagem isso, né? Coitada criança, né? Foi o espírito que fez isso? Não, não foi o espírito. Tinha alguém lá segurando a mão da criança? Tinha. Tinha. Meu Deus, então é o espírito? Não, não é. Eu vou contar pra vocês o que eu assisti outro dia. Teve muita gente que fica me mandando mensagem, e-mails, né? Dizendo, ah, tio Spook, olha esse vídeo, olha esse vídeo, olha esse vídeo, olha esse vídeo. E me mandou muita porcaria, sem dúvida nenhuma. E um deles me mandou lá um vídeo de um cara que na casa dele as cadeiras ficam em cima da outra, o cabelinho da menina sobe e desce, não é? E eu fui no canal do cara, e comecei a revirar o canal inteiro dele. E eu descobri uma coisa que tá acontecendo nos Estados Unidos, e que é uma coisa desleal, mas é uma coisa que tá acontecendo, que é a roupa de Chroma Key. Chroma Key, todo mundo sabe, que é uma tela verde, que fica atrás, né, nos estúdios de gravação e tudo mais, pra usar como uma tela de apoio, ou passar alguma mensagem, algum vídeo, e o cara fica assistindo junto, tal. É uma técnica antiga que a televisão utiliza. E os americanos criaram uma coisa chamada roupa de Chroma Key. Então é uma roupa na qual ele passa por desapercebido sobre a câmera. Então esse cara, em específico, eu lembro, ele tem o cabelinho da menininha, acho que todo mundo já viu esse vídeo, a menininha sentada no chão, e de repente você vê a chuquinha dela levantando ao pai, com uma roupa que torna-se imperceptível a câmera, e ele vai lá e levanta o cabelo da criança. Ele vai lá e pega as cadeiras, coloca um em cima da outra. Nesse caso aqui, foi a mesma coisa, tá? Ele tá segurando, você vê que a mão direita da criança, você vê que tem alguém que parece que tá segurando o bracinho dela. Então ele segura as mãos, a criança fica meio... Só que eu achei sacanagem, porque ele solta a criança, a criança se joga pra trás. Quando a criança se joga pra trás, ele meio que deixa a criança cair. Então acontece o susto no berço, né? E a criança chora com o susto. Mas existem crianças que até mesmo eu já vi em vídeo, que elas conseguem se apoiar em cima do berço, tá? Então a criança escala, se equilibra e cai. Isso pode acontecer normalmente, tá? Mas nesse caso aí é a pessoa. Dá pra ver que existe uma barreira energética, que é uma pessoa que tá no quarto que levanta a criança. A criança vai, sobe, ele se apoia com a mão da criança, ela fica, você vai ver o braço direito, parece que tem alguém segurando, tá? Então não é um espírito. A criança vai, sobe, ela fica, 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 ela fica. Agora, isso já está acontecendo por um tempo. Eu não estou mesmo messing com você agora, não há nada. E olha, a corda, ou a outra corda, é desplugada. Olha, a coisa não está ainda conectado. Agora, eu não consigo mesmo encontrar o outro. Mas isso já está acontecendo por 30 minutos agora. Nós estamos só com o bebê monitor e isso aconteceu. E isso já está acontecendo. Eu não entendi. Eu me honesto, olha. Olha isso. Nada. Não há outro bebê monitor ou algo que está aqui. Então, isso é louco. Crianças, né? Adoram. Ele está falando que a baby sister dele, a babá, o gravadorzinho que monitora os quartos, está escutando chor de criança. Só que o do quarto em si não está ligado. Tá. E daí? E daí? Para mim, pode ser uma brincadeira de criança. Ou pode ser que ele esteja captando sons aleatórios. Veio com defeito o produto. E ele pode estar captando ondas de rádio. Essas zonas de rádio estão se misturando. Pode ser até mesmo de um outro lugar, de um outro ambiente. Não se sabe. A questão é, isso aqui não traz veracidade nenhuma. É uma brincadeira. Tá. Agora, que tem uma criaturinha legal na casa do cara? Tem, né, criança? É. Bem-vindo ao Timundo dos Spooky Houses. Vamos lá. Eu quero mostrar que tem uma criatura na porta. Deixa eu ver, cadê? Tá bom, tá bom, tá bom. Aqui dentro, ó. Aqui, atrás dessa senhora, escondido exatamente nessa porta. Aqui, ó. A criança tem um espírito... Espírito não, né, Nenê? Tem um belo obsessor na sua casa. Tá aqui dentro. Ele não tem nada a ver com isso. E, ao contrário, ele não gosta muito das suas brincadeiras, viu? Vamos pro outro mundo? Vamos. Aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Ele tá aí atrás, escondido atrás da porta. Ele não gosta nem um pouco das brincadeiras dessa criança. Ele desaprova completamente. Ele é uma figura, um obsessor muito sério, tá? Ele já tá se transformando num bestial. Ele é muito sério na forma como ele olha. Ele tá olhando pra criança, pra babá. Ele vai muito contra a prática dessa criança, no que ela apronta na vida. Tá? Ele não gosta muito. E ele está ligado... Ele não é da casa. Engraçado, né? Ele veio do pai... É... Pra essa casa. Mas ele não está ligado à casa. É do pai? É... Mas é do pai com relação a uma outra mulher. Como se o pai... É, tá bom. Tá bom. Tá bom. Entendi. Tá? É o seguinte, os universitários já estão superando por Tio Spooky. Existe uma relação do pai desse menino com uma avó, uma senhora de idade que está fora da casa. Ele visita constantemente essa senhora de idade e ele trouxe essa criatura da casa dos avós. Então, essa criatura fica aqui. Ela não gosta dessas crianças. Ela não gosta de brincadeiras de criança. É uma figura muito séria, muito rigorosa dentro da casa. Ela cobra respeito, cobra educação. É engraçado, mas tem um obsessor que faz isso, viu? Tá? E ele está exatamente aqui. Tá? Ele não gosta. Ele não gosta dessas crianças. Ele pode vir a essas crianças a terem quedas, a terem acidentes brutais. Tá? Pode. Vai, 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 você também. Coisa chata. Tá. Vamos pra outra isso. O que é isso? Angel Care. O que é que tem isso? Ah, cadê? Ah, tá. Entendi. Isso aqui é uma câmera que está no quarto da criança. Chama Angel Care. Tá? Que seria uma câmera que monitora a criança. Ela está falando que tem um brinquedinho que está suspenso, que ele está se movendo. É, isso chama-se vento. Tá? Tem gente que ainda não entendeu que o vento influencia, né? Aqueles móveis que, né, ficam em cima do berço da criança. Então, quando tem a janela um pouco aberta ou correntes de ar que passam por debaixo da porta, isso daí faz com que o mobile mexa. Mas ela não quer acreditar que é o mobile. Ela quer acreditar que é uma criatura. Não existe nenhum ser ali, nenhum espírito, tá? Olha lá. Tem ninguém lá. Tem ninguém. Eu não entendo o que é. Tem ninguém. Tem ninguém. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Boa. Vamos lá. Cadê? Isso. Entra no quarto, acende a luz e deixa o titio Spook ver. Isso. Baixa esse negócio. Isso não tem nada. Isso é um reflexo, alguma coisa assim. Não tem nada. Não tem nada, tá? E é engraçado, de novo, eu vou falar. Crianças recém-nascidos, eles têm uma proteçãozinha especial até uma certa idade. Depois elas somem, tá? Essas proteções, geralmente, são pequenininhos seres anjinhos da guarda, tá? Eu digo anjinhos da guarda porque são protetores espirituais. Mas não são anjos, anjos de verdade. São protetores. Eles têm... São protetores, como se fosse um guia espiritual, tá bom? Fica ali olhando, zelando pela proteção da criança, tá? As crianças recém-nascidas, elas têm uma proteçãozinha especialzinha, mas depois eles vão embora, vão tomar conta de outras crianças, tá? Então, existe uma mulher, mas a mulher não está aí no quarto, não fez nada disso, tá? Ela não se aproximou da criança, ela fica olhando de longe, tá bom? Então, esse negócio aí, essa imagem, não tem nada a ver com... E pode ser um reflexo da câmera, pode ser um brinquedinho com a luz escura, a luz de fora da rua. Fez e criou essa imagem. Não tem nada de espiritual. Olha lá, vai voltar. É legal esse brinquedinho. Não voltou. Vamos lá. De novo, mais um de criança, Baby Care. O que é isso, hein? As imagens são péssimas. Nossa, não dá pra entender. Tem uma criatura, alguma coisa aqui. O que é isso? Ah, tá. Ele está falando que pode ser o espírito da criança, né? Que saiu do corpo e está vagando pelo berço. Não, eu não acredito. Essas câmeras, elas são tão de péssima qualidade, tão péssima qualidade, que eu acho que qualquer coisa pode distorcer uma imagem. Honestamente falando, vai. Pô, nós estamos em 2017. Dá pra ter um negócio Full HD ou 4K pra ver as crianças, né? Olha isso aqui. É monitorzinho VGA. Daqui a pouco aqueles monitor verde, né? Vem junto com a impressora matricial. Pô, a câmera é péssima. Não dá pra ver nada direito. Olha lá. Não dá pra entender o que é isso. Vai lá. Mostra pra gente. Para de filmar. Vai lá. A criança está aqui deitada. Parece que tem alguma coisa em cima da criança, mas... Tem que ir lá pra ver. A imagem aqui não tem pra ter uma noção do que que é. Aqui não fica assertivo a análise. Vamos ver se a criança mexe. Olha lá. É estranho. Vai lá, cara. Estão mexendo com o teu filho. Ah, que absurdo. Isso aqui é o que? Que é uma mão? Vai virar um pé daqui a pouco, ó. A criança está com uma cara de parece um adulto. Parece um anão, né? O cara infarta, né? O cara está ali vendo o meu que que é isso. O que que é isso aí? Toca a mensagem. O cara infarta. Tem uma centopeia dentro da criança. Só está saindo a centopeia. Vai lá, vai pular. Vai sair. Vamos ser honestos, vai. Se você vê um negócio desse no monitor em cima da tua criança, você não vai lá pra ver? Eu vou. Eu vou lá ver. Deixa eu ver o que que é isso, né? Parece que tem uma minhoca aqui, ó, na criança. De novo, é muito difícil entender o que seria isso daqui. De novo, crianças nessa idade, elas estão sujeitas a uma possessão? Não, duvido. Crianças nessa idade estão sujeitas a incorporação? Muito menos, tá? São espíritos que estão atravessando a criança. Não, também não tem isso. Parece que tem um efeito de luz sobre a criança, mas eu acho curioso estar por aqui, tá? De novo, se realmente fosse uma verdade, poderia estar na cabeça, aí seria legal. Existem órgãos específicos onde certas energias estão conectadas, mas não aqui. Aqui está meio... Aqui está meio estranho. Tá, de novo, não existe isso daqui. Não existe. Não existe. Vai lá, vai lá, meu, vai lá. É um alien, vai ser dentro da criança, um alien. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Já sopraram aqui pra mim, não tem nada, tá? A criança por si só não tem nada, embaixo do berço da criança não tem nada. Isso é uma distorção da imagem, não tem nada, tá? Tem alguma coisa ali que está refletindo, está criando essa distorção, porque espiritualmente não é nada. Não é nada, no quarto da criança. Tem nada, tá? Isso é uma distorção da imagem. Isso, vai lá, manda a mãe, eu quero ver. Toca na criança. Olha lá, não faz nada. E aí, o que você achou desse vídeo? Ah, bom, ele é um vídeo curioso, tá? Fenômenos podem acontecer com crianças? Podem, claro que podem, tá? Mas não os fenômenos que nós entendemos como fenômenos roliudianos, incorporação, possessão, né? Criança virando a cabeça, vomitando sopa de ervilha, flutuando, voando pelo quarto, essas coisas, vocês não vão ver em lugar nenhum, tá? A questão é, as crianças, elas têm uma proteção específica, essa proteção, ela se faz por um tempo determinado. As câmeras, elas vão raramente detectar alguma coisa, tá? De novo, tio Spook grava aqui direto em casa, tal, e os fenômenos raramente acontecem por imagens, somente por som. E assim, e essas baby sister aí, essas máquinas de gravar, essas fumadoras, elas são muito toscas, vocês viram. A imagem delas é horrível, não tem uma nitidez, não tem nada. Já dificulta a análise, já dificulta a interpretação disso, mas é curioso pra gente entender. Deve ter alguns casos realmente de fenômenos que aconteceram com crianças. Não são esses cinco videozinhos que nós vimos, mas obviamente, devem ter fenômenos sim. Dá pra identificar? Dá. Mas nesse caso, eu já conheço alguns, já tinha visto, e essas crianças com essas câmeras aí, pra mim, não são reais, tá? Bom, mas foi divertido, é legal ver o que acontece no mundo espiritual, fakes. Pra gente poder se divertir e entender melhor como as coisas funcionam. Tá bom? Muito obrigado a todos, e boa diversão vendo esses filmes, e bons sustos a todos nós.